O vídeo foi feito por policiais que de longe monitoravam os criminosos. Estes dois homens que aparecem nas imagens são pilotos que trabalhavam para o tráfico de drogas. Eles estavam guardando a aeronave que tinha acabado de chegar da Bolívia, com 500 quilos de cocaína pura. Cada quilo dessa droga chega a custar até 240 mil reais no mercado europeu. Um prejuízo total de 120 milhões de reais para o tráfico de drogas. E o que chama a atenção é que cada tablete desse aqui tem um selo de qualidade, em alto relevo. E no verso, uma folha da coca e aqui um recorte que os próprios policiais fizeram. Eles pingaram o reagente, ficou azul. Isso significa que a cocaína é pura. Posso dizer que nós quebramos a espinha dorsal de uma das principais organizações criminosas voltadas para o tráfico internacional de drogas, que atua não só aqui em Goiás, atua em outros estados e no exterior, na Bolívia, de onde veio essa droga. Além da droga, foram apreendidas três armas, duas aeronaves avaliadas em 600 mil reais e oito veículos, incluindo carros e motos de luxo. Ao todo, sete pessoas foram presas, entre elas, Cristiano Cruvinel e Lucas Mendes, que pilotavam os aviões do bando. Eles recebiam cerca de 40 mil reais por cada viagem. Eles trazem de avião, eles utilizam aeronaves, entram no estado de Goiás, eles utilizam várias pistas de pouso aqui dentro do estado e ali eles pousam rapidamente, já fazem o transbordo da droga para carros, estava numa caminhonete Hilux, e aí eles coam rapidamente essa droga para outros estados, para o interior do estado de Goiás também, e que saem até para outros países, que são drogas de altíssima qualidade, com custo muito alto nos países da Europa, Estados Unidos e outros países. A investigação começou há um ano, mas a polícia acredita que a organização já atuava no estado há pelo menos meia década. Gemima Adelita Ruiz é uma das líderes da quadrilha. Ela é boliviana e seria a responsável por toda a logística para o transporte da droga, junto com o marido, que está foragido. A boliviana atuava diretamente na ponta mesmo, como chefe, comandava juntamente com o marido a organização criminosa. Outras mulheres utilizavam, eles tinham uma chácara em Itaberaí, ali eles armazenavam drogas, que eles tinham alternância. Chegava cocaína pura e chegava também a pasta base, onde eles tinham um laboratório para trabalhar, para processar essa droga. Então havia uma alternância nessa chegada da droga. O governador Ronaldo Caiado falou sobre a operação, que recebeu o nome de Sangue Puro. Ele elogiou a atuação dos policiais da Adenarque, a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos. Eles são realmente capazes de, com inteligência, com dedicação e com total respaldo também por parte do governo, fazer com que a criminalidade não prolifere no nosso estado de Goiás. Pelo volume de venda da cocaína, a polícia acredita que outras pessoas também faziam parte da organização criminosa. Novas prisões podem acontecer a qualquer momento. Temos outras prisões a serem feitas ainda e temos outras operações em andamento também, que a gente espera que nos próximos dias ou meses possa estar aqui apresentando também e dando um recado muito claro para o tráfico de interrupessantes. Goiás, modéstia à parte, está mostrando uma competência e uma capacidade que nenhum outro estado conseguiu fazer com o que o Goiás tem feito.